Bom pessoal, beleza? Então vamos falar um pouco sobre, entrando aqui agora em mais uma continuação do módulo, falando um pouco mais sobre o WhatsApp que vende. Conforme então já comentei no vídeo inicial, uma média de 90% das pessoas hoje em dia já utilizam o WhatsApp. E provavelmente, como eu citei, umas 10, 5, 10 vezes, no mínimo, por dia as pessoas abrem o seu WhatsApp para visualizar as suas mensagens e tudo o que acabam recebendo. Então esse é o motivo do qual você tem que estar fazendo um treinamento e estar utilizando um WhatsApp marketing. É um WhatsApp que você vai divulgar, fazer uma divulgação em massa. Mas existe uma metodologia, um jeito de você estar divulgando, utilizando. Até mesmo por vários motivos. Uma, por você não ser persuasivo e estar invadindo a conta de outras pessoas do modo que a pessoa não vai gostar. Outra forma também que é importante frisar é que você cuide para não perder seu número. Eu sei que a gente vai estar mostrando para você, porque esse risco é eminente. Não dá para garantir 100% que você não possa futuramente estar perdendo esse contato. Pode ser que não perca, mas pode acontecer de perder. E há um risco quando você começa a trabalhar. Mas isso é normal para qualquer rede social. Facebook, Instagram, qualquer rede social. Se você começar a usar uma automatização, automatizar essa rede social, ela tem um risco. Pode ser Instagram, pode ser qualquer conta que pode correr o risco de perder a conta. Então não é só o WhatsApp que, ah, coloquei uma automatização, comecei a automatizar aí, estou enviando mensagem e vou perder meu chip. Eu perdi minha conta. Qualquer rede social, se você fizer isso, você tem o risco de perder. Mas tem uma forma de se trabalhar que vai fazer certo e que o risco é bem mínimo. Ele diminui bastante. Então assim, pessoal, vocês têm que trabalhar de uma forma que você vai criar um engajamento. Você vai criar uma conversa, você vai atrair a pessoa para conversar. E assim, tendo uma conversação, aí a chance de ser bloqueado é mínima. Porque assim, o WhatsApp funciona como uma balança. Eu ia até comentar em outro vídeo mais à frente, mas vou comentar. O WhatsApp funciona como uma balança. Se você quer começar a enviar mensagem, enviar mensagem e essas mensagens não forem correspondidas, então ele vai ficar assim e não vai dar certo, vai haver o bloqueio. Se você começar a enviar mensagem, essas mensagens começarem a ser respondidas, então vai ficar equilibrado. O WhatsApp vai entender que está havendo ali uma conversação, está havendo diálogo. Então ele não vai bloquear. Isso é uma regra, tem mais coisas, mas essa é uma regrinha principal. Você tem que manter. Então criar daqui a pouco, mandar um textozinho para a pessoa, pedindo para ela, olá, tudo bem. Tem o produto X. Gostaria de saber mais? Pronto. Uma observação ali, uma interrogação. E a pessoa vai ter que responder sim ou não. Ela respondendo já basta para você se equilibrar. Tá ok? Tá. Pessoal, olha só, vamos agora lá para a instalação do programa, para eu instalar ele para vocês e mostrar como ele funciona e ao decorrer tudo aqui, nosso treinamento, para o vídeo não ficar longo. Eu vou falando mais sobre os cuidados e tudo mais. Até vai ter um módulo aí sobre cuidados. Tá bom? Então vamos lá então.